Oi pessoal, aqui é o Saci. Antes de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Turma do Folclore Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Na caverna de uma floresta Vive um monstrinho que é legal a festa. Muito medo todos dele têm, mas esse monstrinho não faz mal pra ninguém. Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Come, 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 come de tudo e come bem. Come, come muito, come, come de tudo e come bem. Come, 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 come. Come, come, come. Turma do Folclore Fulô, fulô, fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha É a mãe da mata Que protege a floresta De uma árvore bela Tudo aqui ela vê Com seu cabelo longo Indiazinha do bem Brinca com os animais E um belo sorriso tem Fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Seu cabelo é negro E seu rosto pintado Que comadre guerreira Tem um jeito arretado E quando a noite chega E todos vão dormir Ela fica atenta zelando os que moram ali Fulô, pulô, fulô, fulô, fulô,zia Comari, fulô, 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 fulô,zia Fumade pulou, 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 pulouzinha Fumade pulou, 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 pulou. Oi pessoal, aqui é o Saci. Seja de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Uma tinta pereira, aparência de bruxa, mas um bom coração. Lá na floresta ela se escondeu, um velho casebre e telhado de palha. A velha bruxa que de tudo vê e a corte a espia querendo saber. Uma tinta, uma tinta pereira, voando bem alto, bem longe do chão. Uma tinta pereira, uma tinta pereira, aparência de bruxa, mas um bom coração. De noite a mágica aconteceu, a bruxa agora passou a voar. Pássaro preto ela então virou, e no breu da mata vai assobiar. Matinta, uma tinta pereira, voando bem alto, bem longe do chão. Matinta pereira, uma tinta pereira, aparência de bruxa, Mais um bom coração. Matinta, uma tinta pereira, voando bem alto, bem longe do chão. Matinta pereira, uma tinta pereira, aparência de bruxa, mas um bom coração. Matinta, uma tinta pereira, opressora, bem longe do chão. Se esquece de se divertir com a nossa Turma do Folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Na aldeia índiazinha, vivia-se divertir E trouxe esperança a todos que viviam ali Escolhida por Tupã para sua tribo alimentar E fez nascer do solo o alimento popular Semeou a plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação Na aldeia índiazinha, vivia-se divertir E trouxe esperança a todos que viviam ali Escolhida por Tupã para sua tribo alimentar E fez nascer do solo o alimento popular Semeou a plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação Mãe mandioca, que da terra brota Tchau, tchau.